Eu quero saber de vocês o que vocês têm sentido dentro dos ministérios que vocês têm, tanto de adolescentes, eu sei que a Beth teve por muitos anos ministério de casais, e você, Bruna, como liderança de uma igreja. Então, eu vou começar com você falando e depois a mesma pergunta estendo para a Beth. Sim. O que eu vejo, o que eu sinto muito em aconselhamentos, em procuras, é sempre por questões familiares. Se é um filho que procura, é por causa do pai ou da mãe. Se é uma esposa, é porque um papel está invertido dentro de casa, e ela é o homem no papel de homem, e ele é um homem no papel de mulher, e as coisas estão invertidas, sabe? Eu percebo, assim, que sorrateiramente, e a gente entende como uma guerra espiritual, sim, como você disse, mas sorrateiramente, o inimigo investiu durante muito tempo, meio que sigilosamente, né? Só que hoje as coisas são muito mais abertas. Eu vejo, assim, que durante muitos anos, sementes de desconstrução familiar foram plantadas. E a gente percebe hoje, na cultura, por exemplo, a gente vai numa loja hoje de roupa. A gente vê claramente uma desconstrução cultural, e é uma ideologia também, para desconstruir o homem e a mulher. A gente vai numa loja hoje, as roupas das mulheres são mais masculinas, e a dos homens são cores candy color, né? Que o pessoal fala, aqueles tonzinhos pastéis, claros e tal. Não é só moda, é uma desconstrução. Porque começa mudando a aparência, falando, não, isso aqui é de todo mundo, isso aqui todo mundo usa, isso aqui é normal, e já está sendo feita uma desconstrução. E nas famílias, o que eu percebo é que essa disfunção de uma mulher no papel do homem e o homem no papel da mulher traz muitas consequências. E quem são atacados? Os filhos. E aí, o que acontece? Esse casal disfuncional, ele cria filhos disfuncionais. Filhos com problemas emocionais, com não sei quem sou, não sei para onde eu vou. Um menino, ele olha e fala assim, nossa, o meu pai não tem voz aqui nessa casa, eu sou a minha mãe, eu quero ser igual a minha mãe. Uma menina olha e fala assim, eu, Deus, me livre. Porque ela é ensinada, não, você vai atrás de ser uma grande executiva de sucesso, mas não limpe a casa, não seja uma mulher do lar, não cuide do seu marido. E a gente vê que o feminismo trouxe muito isso, né? É errado você servir o seu marido, mas o seu patrão está tudo bem. Você se submeter a qualquer liderança, ok, é o seu marido não, é a pior coisa do mundo. E não é assim, né? Sim. E aí E aí Obrigado.